Ele começou a cantar profissionalmente em 1978, tocou em algumas bandas, cantou em alguns grupos musicais. Hoje ele é um dos cantores que torna a noite de Fortaleza mais agradável com seu som. Para contar a sua história na história da música, eu recebo hoje o cantor e compositor Antônio Félix Trajano Neto ou simplesmente Trajano Neto. Eu estou na lanterna dos afogados e eu estou te esperando, ver se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sem me virar. Eu estou na lanterna dos afogados e eu estou te esperando, ver se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. Eu estou na lanterna dos afogados e eu estou te esperando. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa. Boa noite, Trajanos. Seja muito bem-vindo à História da Música. Boa noite, Ulisse. É um prazer estar aqui no programa História da Música. São 33 anos de carreira. Mas quem foi que te incentivou a entrar nessa vida da música? Bem, na verdade, eu considero que foi dentro da minha casa mesmo. Meu pai, né? Sempre ouvia boas músicas. E eu fui crescendo ouvindo aquelas músicas boas, né? Tipo Nelson Gonçalves, né? Daquela época. E me influenciou bastante porque eu me apegava muito a essas músicas. E foi daí que partiu todo o amor pela música e a transmitir também para as pessoas. E aí você, a partir desse momento, começa a participar de algumas bandas e alguns grupos musicais. Quais foram eles? Eu comecei com o X-Som, que pode-se dizer que foi uma banda formada por a gente, né? Os amigos do bairro. O X-Som, depois do X-Som, veio o Banda Universal, veio o Sombras, de Craté Ruis, o Banda Lua Banda, de Canidé, a Orquestra Os Brás, onde eu participei a convidada do meu amigo Emílson. E veio o Banda Plataforma, da Sons 1. E o Impacto 5 também, que eu tive uma temporada muito grande lá. Você lembra o que é que você cantava naquela época, em 78, quando você começou nos bailes aí, nas bandas? Deixa eu ver, eu tinha mais ou menos sonhos de peninha. Mostra aí pra gente. Vou tentar lembrar aqui. Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez sulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz 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 Mais ou menos isso 1986 Você grava o seu primeiro LP em vinil Com participação do grande maestro Adelso Viana Que esteve aqui conosco na história da música Obrigado Valdones que também já esteve conosco aqui Como é que foi? Foi uma junção de também outros amigos Colocamos em prática Um sonho da gente Que era todo mundo gravar um disco E tudo naquela época E nós resolvemos fazer esse disco Com a Amanda Extras Que teve essa participação Que você acabou de dizer Muito especial Do Valdones e do Adelso Viana De lá pra cá Você veio se apresentando na noite Como é que é cantar na noite Trajando Mas o Ulisse Eu acho Acho não Tenho certeza É muito maravilhoso É Confortante demais Desestressa qualquer um E só em você estar ali na noite Tocando e cantando Vendo que todos estão gostando Naquele momento Já é o máximo O público interage com você Como é que você sente Que o público está gostando Do que você está cantando Do repertório que você está apresentando Você tem esse feedback Você tem esse retorno ali do palco Tranquilamente O público inteiro é muito comigo E Se você analisar Bem como é que é a coisa O público ele A gente mede da seguinte forma Se ele está agradando Se a gente está agradando Ele pede pouco Entendeu? Então se ele está pedindo muito Ali é porque o repertório Não está muito Não pode ser agradando muito ao público Mostra aí o que é que o público Pede para você cantar na noite Grande Javan Até a próxima Até a próxima Tchau